Diz uma coisa, Márcia, como a gente tá, doutora Márcia, como estamos vendo, ultimamente muitas pessoas estão tendo muitas sequelas pós-Covid, né? E hoje, como tudo é novo, como tudo é novidade pra gente em relação ao Covid, né? Depois que, infelizmente, trouxe a pandemia no mundo. E aí, quais são as reações, o que a pessoa sente depois do Covid? E você, como nutricionista, o que você indica pra essas pessoas que estão tendo essas sequelas que, se não cuidar, né? Pode provocar algo que a pessoa sinta pro resto da vida. Fique à vontade, doutora Márcia. Obrigada, Andréia, César. Muito obrigada por esse convite. É muito bom termos conhecimento sobre saúde. Quanto mais termos, melhor a gente trabalha nosso corpo, trata o nosso pensamento e coloca em ação nossos conhecimentos. Aqui no meu consultório, vou falar rapidinho, eu não passo dieta sem exames. Eu não passo porque eu preciso saber o que que tá acontecendo no corpo da pessoa que veio procurar uma nutrição, veio procurar um médico. Ele veio porque algo tá desorganizado dentro do organismo. Tá desorganizado, precisa organizar e os exames são principais. As sequelas, é como a maioria dos estudos estão dizendo, que o vírus, coloquei até uma colinha aqui. O vírus, ele não mata. O que mata é o teu sistema imunológico. O sistema imunológico é a resposta. O como você está se nutrindo. Como é que teu corpo vai responder a um vírus. Muitos estudos até hoje da Inglaterra, Estados Unidos, muitos estudos da Europa disseram que não é o vírus que mata. É como você está cuidando do seu corpo, pra ter essa resposta ao vírus. E nós temos a honra de trabalhar e conhecer os melhores produtos, hoje oferecido pelo mercado. Porque ele não vai tratar só alguma coisa. Ele vai tentar restaurar aquilo que tá deformado dentro do seu organismo. Muito feliz mesmo, porque é bom quando a gente conhece pessoas que têm uma resposta positiva. Todos os produtos da Floresta têm uma resposta positiva. Todos. Eu fico feliz. Obrigada.